O povo despediu nas urnas! O povo despediu nas urnas! A gente não está pressando os outros! É trabalho! Foi o povo que decidiu! Foi o povo que foi às urnas! Ele levou o doutor Almeida do Arco! Fala! Foi o povo que decidiu! Vamos lá, vereadores! Vamos lá, senhor GG! Grande GG! Boa tarde, Raza! Guerreiros, boa tarde, ofensadores! Ao povo musiano! Aguenta, coração, múrteos! Para o fio, para o fio! Máxicos! Máxicos! Obrigado, Máxicos! Professor Luiz, que vem? Vamos lá, múrteos! Obrigado, Múrteos! Obrigado, Múrteos! Foi o povo que foi nas urnas votar! É 20! Obrigado, Raza! Agora a raza está livre! Obrigado, Raza! Onde você vai? Eu faço contra via com vocês! Você vai fazer um sem-feitos três meses! Amém! 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 Amém!